E aí pessoal, beleza? Bom, trazendo aqui um vídeo pra você que quer jogar a versão de PC desse jogo e quer essa informação, beleza? Então vamos lá, você vai precisar do navegador, você quer jogar a versão de PC, então você vai fazer a busca ali, não vou deixar link, se inscreve lá o nome do jogo, A3, Steel, aparece logo lá o logo do jogo ali, aí você clica lá no logo do jogo e a maioria das pessoas vai clicar logo na primeira opção, então se você clicar na primeira opção, pela pesquisa, ele vai pra essa página aí, ó. Aí você não acha onde baixa o jogo, né? Você vai ter que clicar aqui, ó, nessa opçãozinha aqui, ó, que vai pra homepage, beleza? Clica aqui, aí sim você vai ver a opção pra baixar, pra poder baixar a versão de PC, valeu? Então vamos embora, vou clicar aqui, versão de PC, deixa eu... Aqui, aí vai aparecer essa tela aí, vocês já vão entender o porquê daquela outra tela lá. E aí você vai clicar aqui embaixo agora, ok, beleza. Baixa agora, o arquivo vai ser direcionado ali pra lateral, no meu caso, né, onde eu estou, aqui, ó lá, ó, vou botar aqui um pouquinho pra cima aqui, o arquivo foi direcionado, depende do seu navegador, tem navegador que vai ficar aqui em cima, enfim, né, onde você tá acostumado a ver aí pra onde vai o download. Ou se não aparecer no seu navegador, você vai na pasta downloads, ou aonde você sabe que foi o download, certo? E verifica lá. Se você não sabe pra onde foi o download e mostra no seu navegador, eu estou usando o Google Chrome, você pode clicar na setinha drop-down aqui embaixo, né, que é essa setinha aqui, e clicar em mostrar na pasta, pra saber aonde tá o arquivo, tá? Ou, se você já quiser instalar diretamente, você pode clicar diretamente em cima do arquivo, beleza? Aí fica a seu critério. Eu vou clicar aqui em mostrar na pasta, beleza? Meu arquivo veio pra pasta downloads, tá, por padrão, é justamente onde eu estou ali novamente, olha só. Vou fazer dois cliques com o botão esquerdo do mouse, e vai abrir, né, o arquivo de instalação, a tela de instalação. Vou fechar o navegador, já pode fechar o navegador. Beleza, aí ali tá pra instalar, né? Eu vou aumentar aqui pra você ver, então, não tem em português Brasil, então é em Portugal mesmo, beleza? Então, vou clicar em OK, em seguinte, OK? Aqui é pro caso de você querer modificar o local de instalação, tá OK? Eu vou instalar aí mesmo, vou clicar em seguinte. Aquela parte ali de criar atalho no ambiente de trabalho, eu não utilizo, então eu vou deixar desmarcado, tá bom? Se você utiliza, você deixa marcado. Eu não gosto de ir um monte de ícone na minha área de trabalho. Vou clicar em seguinte, em instalar. E vai instalar o arquivo aí. Vamos embora. Instalou o arquivo, deixa eu baixar um pouquinho o som aqui, acho que não sei se estava muito alto. Instalei o arquivo, vou clicar em executar, vou clicar em concluir e deixar a caixa de opção executar. Não, vou fazer melhor, vou clicar em concluir. Se você desmarcou a opção da área de trabalho, como eu, você vai encontrar isso como? Depende da configuração do seu PC aí, a minha não mostra nada aqui, tá vendo? Os ícones, os atalhos, mas está ali como novo agora. Mas vamos supor que você não sabe onde está. Vem aqui, busca aqui, ó, 3. Você vai contando com várias opções. Vou clicar aqui no aplicativo, vai abrir o aplicativo. Vai abrir aí o Launch. Então já são várias opções aí que a gente vai falando, mostrando. Abriu o arquivo, abriu o Launch. Aí vai pedir, vai aparecer essa parte aí importante. Vai aparecer essa tela aí para você. Fazer login com e-mail. Que e-mail? Qual e-mail? Então, o que você vai precisar? Você vai precisar de um vínculo, tá? Na empresa, na Netmarble, tá? Nesta parte aqui. Ok? É isso que você vai precisar. Por que eu digo isso? Se você já jogou algum jogo dessa empresa, você não precisa baixar, e tem um vínculo nessa parte aí, você não precisa baixar o jogo no celular, né? E fazer login por ali para poder ir lá, tá bom? Porque ali você não cria. Naquele Launch, você não cria uma conta. Você não faz um vínculo direto com uma conta nova, tá bom? Você tem que ter já uma conta criada, um vínculo criado na Netmarble, tá bom? Vou citar o meu exemplo. Essa tela aí é a tela do jogo Coffee All Star, que é da mesma empresa, tá bom? Então, eu não tenho uma conta nesse jogo, no A3 Steel. O que eu posso fazer? Eu posso usar o e-mail que eu já tenho vinculado aqui, tá bom? Lá direto. Vai começar uma conta nova, vai. Vai usar o e-mail que eu já tinha. Essa é a primeira parte. Segunda parte. Se você não tem esse e-mail, aí você vai ter que... Logar no celular, criar a conta lá e fazer o vínculo por aí, tá bom? E se você não sabe fazer o vínculo por aí, por essa parte aí, tem um vídeo no meu canal que é justamente como fazer o vínculo por e-mail do Coffee All Star. É o mesmo sistema. Beleza? Qualquer coisa aparece aí no comentário aí que eu indico o vídeo. Ou então eu vou tentar postar aí no card. Valeu? Um grande abraço pra você. Se esse vídeo te ajudou, tá bom? Você deixa o likezão aí. Aí você vai usar o e-mail ali. Você vai clicar lá no launcher, né? Vai colocar o e-mail aqui que você tem cadastrado já. E vai começar, mano. Mas eu vou até logar aqui um. Pronto. Eu vinculei. Aliás, eu usei o e-mail de outra conta do Coffee que eu não tenho. Eu não tenho conta nesse jogo. Beleza? Eu já fiz vídeo desse jogo e tudo e tal, mas com conta da Google Play. Tá bom? Então, loguei aí agora. Claro que eu fiz uma pausa no vídeo pra não mostrar o meu e-mail, obviamente. Vou clicar aqui em seleção concluída e deixar no português. E o idioma de voz. Jogar com o idioma selecionado. Português, inglês. Sim. A voz em inglês. Vou baixar os arquivos aqui. Confirmar. Confirmar. Muito alto, né? E a gente vai fazer uma live do jogo hoje. Vamos ver se a gente acompanha o jogo aí. Ou ver qual vai ser a ideia. Se a gente vai jogar de fato esse jogo aí. Ou não, né? Se você vai jogar, passa aí. Deixa o seu comentário aí pra contribuir. Beleza? Valeu? Grande abraço pra vocês. Se ajudou, mano? Deixa o likezão aí e se inscreve no canal. Valeu? Fui. Tchau. 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 Obrigado.